As regras para o uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados foram regulamentadas nesta semana. A nova modalidade de crédito terá 48 meses de prazo para o pagamento e taxas de até 3,5% ao mês. Isso dá uma garantia de menor risco para os bancos e possibilita taxas de juros bem abaixo da média dos juros cobrados dos consumidores e outras linhas de financiamento. Pelas regras, o trabalhador poderá dar como garantia para as operações de crédito até 10% do saldo total do FGTS ou o total da multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa, que é de 40% do saldo. Vai ajudar na necessidade da pessoa que está precisando, vai ajudar. Um escape para o brasileiro que anda com essa vida tão corrida. O presidente da Caixa Econômica destaca que é mais uma alternativa do governo federal para incrementar o crédito e garante que, mesmo com a liberação das contas inativas e dos empréstimos consignados, os recursos depositados na Caixa estão garantidos. Não há nenhum risco com relação ao fundo de garantia ou à segurança do fundo de garantia. Os trabalhadores têm na Caixa Econômica uma empresa sólida e que tem gestão e que tem dado lucro.